Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, e hoje a gente vai conversar sobre o projeto de lei 376 barra 16, conhecido como SP Cidade da Música, mas não pense você que o nosso papo vai ser somente para quem é de São Paulo, porque a gente vai discutir aqui também como as políticas públicas de cultura podem e devem ser pensadas para que a vida dos músicos e de todos os trabalhadores da cultura possam ser melhoradas e como você, músico, produtor, educador, pode participar desse processo. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui uma pessoa que está há anos na linha de frente da luta pelos artistas, que é o Murilo Murat, ele é músico, compositor e produtor musical, coordenador de mobilização da Sociedade Civil do Direitos Já, Fórum pela Democracia e ativista de movimentos culturais como o SP Cidade da Música. Tudo bom, Murilo? Prazer ter você aqui com a gente, obrigado por topar o nosso convite. Salve, salve, tudo bem com vocês? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, muito importante ter veículos, pessoas conversando, ainda mais num momento difícil, como que a gente vive, a informação, o acesso à informação é fundamental para todo mundo que está aí na área da música, da cultura e em todas as áreas, na verdade. Muitíssimo obrigado, a gente agradece essa parceria e esse reconhecimento, valeu mesmo. Antes de a gente falar sobre o projeto de lei, SP Cidade da Música, eu queria falar com você, Murilo, sobre o nosso panorama geral, de como está a cultura no nosso país. A gente viu o Minx ser extinto, ser transformado numa secretaria especial, hoje liderado pelo secretário Mário Frias, e antes disso a gente teve uma verdadeira dança das cadeiras no comando da pasta, um mais bizarro que o outro, inclusive, e parece que destruir a cadeia cultural não é só uma questão de descaso, parece muitas vezes um projeto mesmo. No entanto, ao mesmo tempo, a gente teve a aprovação da Lei Aldeblanc, a Lei de Emergência Cultural, que mobilizou todos os partidos da Câmara dos Deputados, com exceção de um, e que causou uma articulação muito grande da sociedade civil e até uma esperança de um novo sopro de vida, até então abandonado o Sistema Nacional de Cultura. Como você vê, então, à frente de tudo isso, nosso cenário atual? Com a pandemia, especificamente, é claro que a gente tem uma situação que foi agravada, todo mundo que ouve podcasts, programas, lives sobre cultura, com certeza já ouviu algumas vezes a fala de que o setor cultural foi o primeiro a parar e que vai ser um dos últimos a voltar, e isso é uma realidade, pela própria natureza do que a cultura oferece, em termos de ações culturais presenciais, a aglomeração é uma parte deliciosa do fazer cultural. Então, obviamente, isso dificulta a volta e gera essa situação de muita incerteza, muita insegurança do que será nesse futuro próximo, mas também do que será no que está por vir depois que a gente conseguir superar, seja com uma vacina, seja como for a superação dessa pandemia. A gente teve uma necessidade mais urgente pela luta para ampliação de mecanismos emergenciais, então a gente conseguiu, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi uma articulação nacional nos últimos anos, pode-se dizer que inédita, envolvendo realmente diferentes agentes políticos, diferentes partidos políticos, diferentes setores da sociedade, de diferentes estados, cidades, então foi uma articulação muito ampla para conseguir essa conquista e é uma prova de que essa organização, essa mobilização da sociedade é essencial para que não só a gente resista aos retrocessos que estão acontecendo, mas também que avanços sejam possíveis e eles são possíveis, essa é uma prova. Tem toda essa questão de ataques à cultura que são sistemáticos, então acho que é interessante também ter essa visão de uma forma mais aprofundada naquilo que chama-se de necropolítica. Não parece ser descaso só, tem áreas de projetos. Quando a gente pensa e começa a analisar a partir do papel que a cultura tem por fortalecimento de uma sociedade em termos de autocompreensão, autoconhecimento, autoestima e também de produção de valores, de produção de afetos, de produção de subjetividades, a cultura é um fazer, mas ela é também um eterno renovar-se, ela está o tempo inteiro juntando uma ponta com a outra, criando algo novo, então é parte da experiência humana você ter a valorização das culturas tradicionais e a criação de novos valores, de novas culturas e isso é muito belo. Quando a gente vê os ataques à cultura a partir de uma visão de ataques a essa criação de valores, ataques a essa criação e valorização de afetos, ataques a esse pensar e viver o mundo de uma forma diferente do que esse sistema que nos esmaga exige, vai fazendo mais sentido. Então a cultura aqui também tem um papel histórico de enfrentamento, de resistência. Então para além de todo o resto, tem um papel de resistência da cultura que é imediato. Quando o autoritarismo, em qualquer lugar do mundo, começa a crescer e se consolidar, não por acaso a cultura é uma das primeiras a serem perseguidas, os atores culturais, os profissionais da área são perseguidos, são censurados, tem uma série de dificuldades para conseguir exercer o seu ofício. Sabendo isso, a gente tem que aprender a se posicionar, a se organizar e conseguir fazer essa resistência de uma forma cada vez mais ampla. Bom, já deu para ver que o papo de hoje aqui é super importante para você que trabalha em cultura e também para quem consome cultura. Então a gente desde já te convida a participar desse nosso papo através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook Ruídos Podcast e também pelo nosso site oficial ruídospodcast.com.br. Vem pra gente! Bom, vamos começar então falando sobre toda a trajetória do Projeto de Lei 376 que começou em 2013. Foi nesse ano que diversos grupos, coletivos, produtores, artistas e gestores da área de música e da cultura começaram a realizar encontros, reuniões e audiências públicas para discutir a cadeia produtiva da música na cidade de São Paulo e como fomentá-la. Desses encontros surgiu o Projeto de Lei SP Cidade da Música, que foi escrito por diversas mãos e contou com a relatoria do produtor musical Pena Schmidt e foi inscrito pelo então vereador Nabil Bonduque, do PT, em junho de 2016. Desde então o projeto foi amplamente discutido também na Câmara dos Vereadores de São Paulo e está no momento a uma votação para ser aprovado, não é isso Murilo? Qual a atual situação do Projeto de Lei? Foi aprovado já em primeira votação na Câmara e a gente está nas articulações agora para buscar a segunda votação. Acho que uma das coisas muito especiais e é importante ressaltar isso desse projeto é, como você falou, ele é uma construção da sociedade, ele não é um projeto que foi escrito por uma liderança política, por um vereador, por exemplo, e apresentado para a sociedade depois. O caminho foi o contrário, o que é muito saudável, a gente tem que ter cada vez mais isso acontecendo. Então, a partir de uma organização de diversos profissionais de diferentes setores da música, chegou-se a esse texto que foi apresentado ao então vereador Nabil Bonduque, a partir daí que ele começa a circular institucionalmente dentro da Câmara para ser aprovado em primeira votação, está aguardando a segunda votação agora. Eu acho que, para além dessa história de como ele está circulando dentro do Poder Legislativo, é interessante pensar em por que ele existe, por que precisa de um projeto para a música na cidade de São Paulo, que já é uma cidade tão rica em iniciativas na área da música. Primeiro, existem diferentes formas de se fazer e vivenciar a música na cidade de São Paulo, dependendo da sua localização geográfica, por exemplo. Se você está no centro de São Paulo, você vai ter um acesso muito maior a espaços musicais, assim como você vai ter uma facilidade muito maior de fazer música. Conforme você vai para as periferias, a situação se inverte, e inclusive financeiramente existem barreiras que são muitas vezes intransponíveis. Então você precisa de mecanismos, de políticas públicas, para fazer com que tenha um maior equilíbrio, para que as periferias também possam ter a sua capacidade de construir e gerir espaços culturais independentes, de ter os seus estúdios, de ter os seus músicos com formação, com acesso aos instrumentos, com capacidade de viajar se for fazer uma turnê. Então tem uma série de dificuldades que geograficamente isso é muito fácil de verificar em São Paulo, mas que não é... Quando a gente fala em periferia, a gente não está falando só de uma questão geográfica, mas é uma questão de acesso. Quando a gente pensa na situação do mercado musical hoje, a gente tem uma situação onde a venda de fonogramas hoje é concentrada principalmente através das plataformas de streaming, o pagamento a gente sabe que é muito pequeno, é baixo o valor que as plataformas pagam aos artistas, aos compositores, e aí você precisa ter um alto volume de shows para conseguir sobreviver de música, ou para conseguir fazer o seu trabalho, no mínimo continuar tendo uma possibilidade de atuação. Fomentar o mercado musical, para fomentar a produção musical na cidade de São Paulo, a questão da pandemia agora leva essa situação a uma condição ainda mais crítica e faz com que projetos como a especificidade da música se tornem cada vez mais essenciais. A gente já foi recebido pelo secretário adjunto da Casa Civil, agora em setembro, no início de setembro, para apresentar o projeto para o Poder Executivo novamente. Tem uma promessa de que vai ter uma conversa com o Hugo Possolo, com o secretário, para a gente poder ter essa apresentação e o consequente apoio dele à lei também, como foi com a Lei Youssef. E a partir daí a gente poder fazer uma pressão para que seja colocado para a segunda votação, aprovado e sancionado ainda em 2020. Esse é o nosso objetivo. Então, nesse momento, é aqui que a gente se encontra, tentando colocar para aprovação em segunda votação na Câmara e buscando esse diálogo com o Executivo para garantir que, sendo aprovado na Câmara, o Executivo vai sancionar. Vamos então esmiuçar para o nosso público os sete eixos principais que essa lei propõe. É legal deixar claro aqui, antes de mais nada, que a ideia desse nosso programa não é somente informar sobre a lei para os nossos ouvintes da cidade de São Paulo, mas apresentar esse conceito para que outras cidades de outras regiões do país, de acordo com as suas necessidades e prioridades, é claro, possam desenvolver legislações parecidas. Então, vamos lá, Murilo. A gente vai, então, eixo a eixo aqui para comentar e apresentar para o nosso público conhecer. O primeiro eixo de atuação da lei é o da criação. Esse eixo propõe fomentar a criação, produção e difusão de projetos e pesquisas em todos os gêneros musicais. Fala um pouquinho desse eixo para a gente. O eixo de criação, ele visa apoiar coletivos, apoiar artistas, grupos, nesse processo de pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa, é importante ressaltar que não é, a gente não está falando aqui de pesquisa acadêmica, teórica, mas uma pesquisa que resulte em práticas musicais. Então, eu posso ter, por exemplo, uma pesquisa sobre música indígena, que vai resultar em apresentações musicais, trazendo a música indígena como protagonista ou como influência. Enfim, abre para uma pesquisa que a gente sabe que os músicos, muitas vezes, têm uma necessidade imensa de fazer, mas que não conseguem fazer porque não tem verba, não tem tempo. Os músicos, muitas vezes, são também educadores, professores. E aí, de repente, esse tempo de fazer uma pesquisa refinada sobre temas que eles gostariam de incluir na sua prática musical acaba ficando prejudicado porque eles estão tocando outros projetos que vão pagar as contas deles. Isso é totalmente compreensível. Quando a gente fala de criação, produção, difusão de todos os gêneros, aí já entra em algo que acho que todo mundo que está na música já está mais acostumado, que pode entrar desde, de repente, sei lá, a gente estava falando de música nas periferias, pode ser uma coletânea de música gravada numa região específica da cidade de São Paulo por músicos que tocam um gênero específico ou não. Então, a gente entra numa parte mais prática de produção de fonogramas ou de circulação. Muito bem. O segundo eixo fala de música ao vivo. Ele prevê incentivar casas noturnas e espaços alternativos que tenham apresentações musicais ao vivo e não sejam vinculados a patrocinadores e valorizem a diversidade cultural. E esse, como é que funciona, Murilo? O eixo de música ao vivo, ele tem uma premiação que pode ser tanto simbólica quanto concreta, financeira. Então, pode ser uma premiação simbólica a um espaço que tem uma diversidade musical, que tem uma constância na contratação de artistas para apresentações ao vivo. Sempre que a gente fala na lei da especificidade da música, a gente está falando principalmente em música autoral. Isso é importante ser ressaltado. É importante fomentar a criação também nesse sentido da música autoral. Então, pode ser um espaço que vai ganhar uma premiação, vai ter uma placa reconhecendo o trabalho importante que ele faz para a música na cidade de São Paulo. Mas também pode ser uma premiação que é financeira. Tem um segundo ponto dentro desse eixo que prevê uma ajuda de custo financeira a espaços. Então, pode ser uma ajuda de custo para melhorar a acústica, o tratamento acústico do espaço, para melhorar o sistema de som que o espaço oferece, enfim, para aprimorar o que esse espaço já oferece ao público. Esse eixo também me parece muito importante. Claro que todos os eixos têm importância, mas esse é muito capital. Porque é um edital, o músico ganha, é algo pontual, mesmo que seja uma turnê. Mas acho que você fomentar os espaços, você dá a possibilidade para o músico viver de música, porque vai ter um espaço sempre fomentando a música. Eu acho isso muito legal, muito importante mesmo. Esse é um dos pontos que eu mais gostei da lei, inclusive. O próximo eixo é o de música de rua, que pretende contribuir financeiramente para os músicos de rua possam se apresentar em espaços públicos. Explica melhor como é que vai funcionar esse. A música de rua em São Paulo ganhou muita vida nos últimos anos, principalmente desde a gestão Haddad, quando teve uma política de incentivo mesmo aos músicos de rua, artistas de rua em geral, a questão da paulista aberta aos domingos, quando fica proibido o trânsito de carros, fez com que a paulista virasse um ponto, não só para a própria população, um ponto de lazer, um ponto para as pessoas irem com a família, para andarem pela paulista e têm acesso a uma série de atividades que acontecem lá, um ponto turístico, inclusive, importante da cidade, quem vem visitar São Paulo dificilmente vai deixar de visitar a paulista aberta aos domingos, e isso, claro, ajudou muito para que a música de rua se fortalecesse. Mas a música de rua a gente tem que, como sempre, pensar para além do centro. A paulista é uma região central, rica, mas a gente pode ter músicos tocando nas ruas também nas periferias, isso é possível. É possível que essa cultura da música de rua se espalhe por toda a cidade. Isso seria muito bonito e muito interessante para o fazer cultural, para as pessoas. Uma questão importante desse eixo de música de rua é que esse incentivo financeiro é para músicos que vão atuar com equipamentos autoportantes. Ou seja, não é para a banda que vai montar um palco na paulista, como acontece às vezes. Tem banda que contrata a PA, é uma coisa inacreditável. Não é esse, mas a música de rua é uma linguagem em si dentro da música. Então é para valorizar esse músico que tem a vivência da rua, onde ir para a rua e se apresentar na rua é parte de quem ele é, não é parte do que ele faz. Não é uma estratégia de marketing porque ele vai lançar um álbum e aí ele vai para a rua tocar para captar um público para lançar esse álbum. Isso tudo é legal, existe e tudo bem. Mas a gente sabe que tem músicos que vivem de rua. Esse eixo abre uma discussão para além do apoio financeiro concreto aos músicos de rua, abre essa discussão sobre o direito de se apresentar, em diferentes lugares da cidade. O quarto eixo é o de música em circulação, que pretende viabilizar a circulação de artistas, técnicos, gestores e etc. em eventos no Brasil e no exterior. Conta para a gente sobre esse eixo. Música em circulação é muito interessante pensar pelo menos de duas formas. Uma forma é o também básico para quem trabalha com música, que é eu tenho um projeto musical, eu quero fazer uma turnê fora de São Paulo. e como que eu viabilizo isso? Porque muitas vezes os espaços que vão me contratar mal vão pagar o meu jantar daquela noite. Então como que eu faço para circular com o meu projeto para me apresentar? Então ele tem esse lado de poder dar uma ajuda de custo para viabilizar transporte, alimentação, hospedagem, para fazer uma turnê, que pode tanto ser nacional como internacional. O outro lado é o para além do apresentar-se, mas pode ser uma atividade de formação, uma residência artística, um projeto de pesquisa, alguma coisa, uma feira de mercado musical, ou seja, algo que a pessoa vai sair de São Paulo para se formar e vai voltar para São Paulo para contribuir aqui com aquilo que aprendeu lá fora. E é legal que todos esses eixos preveem contrapartidas, como acontece já em outros editais, tanto do município como do estado. Então a pessoa que vai se formar lá fora pode ser uma formação curta, pode ser uma formação um pouco mais longa, mas ela tem que já, quando ela entra no edital para pedir essa ajuda de custo dentro da espessidade da música, ela já tem que apresentar quais vão ser as contrapartidas, que pode ser, por exemplo, eu vou voltar e fazer oficinas, eu vou voltar e vou atuar com projetos, por exemplo, nas periferias. Então isso volta para a cidade de São Paulo também de uma forma mensurável em ações que essas pessoas que vão ser contempladas vão oferecer como contrapartida. Maravilha! O quinto eixo é o de música nos encontros, que pretende apoiar encontros, festivais e feiras dedicadas à música. Como é que vai ser esse apoio? Isso, esse já é uma atividade que ocorre em São Paulo há pelo menos dois anos, é importante ressaltar isso. Então, poxa, eu tenho um festival de punk rock aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Os produtores desse festival podem entrar dentro da lei e a especificidade da música para conseguir um apoio, uma ajuda de custo, para fazer com que esse festival tenha uma estrutura melhor. Pode ser uma feira de música sobre mercado musical, onde vão ter oficinas, palestras, masterclasses. Vêm pessoas não só da cidade, mas de outros estados, às vezes de outros países, para trocar informações, para trocar contatos. Isso tudo faz com que a cidade de São Paulo se torne cada vez mais um polo. Para quem trabalha com música, tem que estar na cidade de São Paulo para ter acesso a essa possibilidade de trocas diversas com artistas, com produtores, com contratantes, casas de shows, etc. E fazer com que isso se espalhe. Então, o SP Cidade da Música também é no sentido de fortalecer São Paulo como uma cidade que tem potencial para fortalecer o cenário musical em todo o estado, em todo o país. Isso pode repercutir de formas diferentes. O sexto eixo é o de Música Instrumental, que visa estabelecer parcerias com coletivos e instituições do meio musical para a realização de eventos de música instrumental em espaços públicos. Fala para a gente como é que isso vai funcionar, Murilo. O eixo de Música Instrumental, acho que é bem fácil de compreender, porque ele é realmente uma necessidade. Todo mundo que atua na área de Música Instrumental sabe o quanto ele é uma necessidade. até por isso, ele é o único eixo que entra numa questão mais específica para fomentar, por um lado, que as pessoas que produzem a música instrumental possam circular e, por outro lado, que as plateias tenham cada vez mais acesso à música instrumental. Então, o eixo de Música Instrumental visa apoiar, de forma muito objetiva, as apresentações de música instrumental em espaços públicos. Então, é uma questão de fomento à música instrumental, tanto no sentido de incentivo aos músicos que fazem a música instrumental, mas também no sentido de formação de plateia, de ampliar o acesso do público à música instrumental, que é sempre muito bem aceita. Quando você coloca a música instrumental em espaços que nunca abriram a chance do seu público ter acesso a ela, não raro ganha-se muitos novos amantes de música instrumental, porque ela é apaixonante e quebra a barreira de que ela é algo que não é para todo mundo. Então, é um eixo estratégico nessa questão também de democratização do acesso e da produção da música instrumental. Por fim, o sétimo eixo é o Música e Ocupação, que visa construir uma gestão compartilhada entre Secretaria de Cultura e coletivos que se responsabilizarão pela agenda mensal dos equipamentos culturais da cidade. Esse eu acho que é um grande desafio. Eu falo isso como membro do Conselho de Cultura da minha cidade e sei o quanto é difícil convencer os governantes de que as apresentações da cidade não devem ser escolhidas por eles. Até porque muitos gestores veem essas apresentações como oportunidades de fazer uma média com o eleitorado. Então, essa é uma briga boa, né, Murilo? Como é que você vê isso funcionando? Eu sou apaixonado por esse eixo, porque ele aponta para a direção daqueles sonhos. Eu venho falando que a gente precisa ter os sonhos para o pós-pandemia, né, para o pós-distopia. O grande sonho de todo mundo que trabalha com música, de todo mundo que produz música, é de se ver representado nos espaços que contratam as ações musicais, né? Então, não existe pessoa melhor ou grupos de pessoas melhores para construir a programação musical de uma região, por exemplo, uma casa de cultura na região do Jaçanã. Não existe gente, né, pessoas, produtores melhores para fazer, pensar, programar, planejar essa programação do que as pessoas que moram ali no entorno e estão envolvidos com essa produção musical na região. Porque é isso, é quando você consegue dar a cara da região para um equipamento público que muitas vezes pode estar distante da realidade. Isso é uma pena, mas às vezes acontece, né, da gente ter equipamentos que podem ter, às vezes, estruturas que são até interessantes, mas que eles não são pensados pela população local e aí eles acabam ficando distantes dessa população. Então, esse eixo de música em ocupações culturais visa a construção dessa gestão compartilhada entre a secretaria e os coletivos culturais locais. E para além dos espaços culturais, podem ser espaços que oferecem atividades culturais, uma escola pública, municipal, por exemplo, que pode ter ações culturais ocorrendo dentro dela, esse diálogo, sem dúvidas, é importante que seja feito também com a comunidade local. A ideia não é só fortalecer quem está fazendo a gestão compartilhada, pelo contrário, é ampliar para que muitos projetos locais sejam fortalecidos. Agora que a gente já está mais familiarizado com o projeto de lei, eu queria aproveitar para discutir alguns pontos. Muitos deles, como a gente viu, dependem de verba, de fomento público. Essa lei é pensada para o município de São Paulo e, em 2020, o orçamento para a pasta de cultura do município de São Paulo foi de R$ 472.012.250. O quanto que você pensa que o orçamento da cultura teria que aumentar para fomentar todas as propostas dessa lei? E se vocês têm propostas, junto com a lei, de aumento da receita para a cultura? Como é que vocês estão lidando com isso? Um ponto muito importante, porque não adianta pensar políticas públicas se não tem orçamento para executar. Quando você me pergunta de orçamento visando a lei à especificidade da música, eu já penso no orçamento de cultura como um todo. Eu sempre defendo que as políticas culturais têm que ser estruturantes. A especificidade da música é um exemplo lindo e imenso de como isso é possível e quanto isso pode impactar a cadeia como um todo. Então, pensando, você trouxe o dado exato aí, o orçamento da Secretaria de Cultura de R$ 472 milhões, ele é menos de 1% do orçamento total do município. É muito pouco. Para ser exato, ele é 0,68% do orçamento total do município de São Paulo, que para 2020 é de R$ 69 bilhões. Bilhões! Ou seja, dinheiro tem, e muito. A questão é de prioridades. Toda aquela discussão que a gente já teve de onde o poder público vai colocar o dinheiro tem também um componente de projeto, onde o poder público quer fazer um incentivo, quer fomentar, e onde prefere deixar de lado por descaso, mas também por um silenciamento de alguns setores. A cultura, sem dúvidas, sofre bastante com isso. Quando a gente fala de qual é o valor que deveria ser, então, o orçamento da cidade, aqui eu falo, não uma fala minha, Murilo, mas eu trago uma luta que é dos movimentos de cultura da cidade de São Paulo, já de anos, que é para que o orçamento municipal da Secretaria de Cultura, da cultura em São Paulo, seja de 3%, ou seja, precisa pular de 0,68% para 3% do orçamento total da cidade, sendo que metade desse valor tem que ser ligado a políticas públicas de cultura focadas nas periferias. Então, a proposta já existe e já é uma luta antiga dos movimentos de cultura na cidade de São Paulo. Agora, a luta para implementar isso é muito árdua e tem sido feita ano a ano. Tem anos que a coisa retroage, a gente tem um orçamento que fica inferior ao que foi no ano anterior, às vezes ganha um pouquinho, mas ainda muito abaixo do necessário. Não ser nem 1% é uma vergonha, é uma coisa que é inacreditável e indefensável que uma cidade como São Paulo, com a riqueza que São Paulo possui, tenha menos de 1% do orçamento total para ações ligadas a políticas culturais. Então, 3% é o objetivo, é o sonho, a luta está nessa direção. Essa lei, obviamente, foi pensada para a cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole, uma cadeia cultural enorme. Mas que pontos dela você acha que poderiam atender outros municípios? Princípios que você entende que deveriam ser aplicados, adaptados às realidades, é claro, mas que poderiam fazer parte de uma RJ, Cidade da Música, de uma BH, Cidade da Música, uma Atibaia, Cidade da Música. Eu vejo duas formas, na verdade. Eu acho que uma das formas é isso que você falou, que a Cidade da Música possa servir como base para que movimentos, conselhos de cultura do país inteiro possam mergulhar e aí, a partir das suas próprias demandas, construírem suas propostas. Não tem como a gente aqui de São Paulo falar como tem que ser uma lei de música em Atibaia, por exemplo. Isso seria uma loucura, porque eu tenho certeza que vocês têm questões muito pontuais que a gente, às vezes, não pensou aqui quando construiu a especificidade da música e que, para vocês, é essencial que tenha. Como podem ter pontos da especificidade da música que, para Atibaia, não faça sentido. Então, isso sempre tem que partir de uma movimentação dos agentes musicais locais. Então, acho que o maior exemplo, para além da base prática, de pegar, ler a lei, estudar e entender quais pontos podem ser usados, quais pontos podem ser modificados, adaptados para a realidade de cada cidade, a principal lição é você se mobilizando enquanto setor, é possível construir uma proposta que seja condizente com as demandas desse setor e, assim, obrigar o poder público a abraçar esse projeto. Se o projeto vem da população com um apoio dos agentes culturais, dos agentes musicais da cidade, bem construída, é difícil algum vereador, algum secretário de cultura, algum prefeito, sentar com a gente do movimento e falar que essa lei está mal construída. É impossível. Ela está muito bem construída. Ela foi o resultado de muitos encontros, de muito planejamento, muito escreve e reescreve, inclusive ao lado da Secretaria de Cultura. Já teve momentos em que a gente sentou com a Secretaria para fazer adaptações necessárias. Então, é isso. Eu acho que o grande exemplo da espessidade da música é o de que é possível que o setor se organize, crie as suas próprias propostas a partir das suas próprias demandas e, com isso, abra um diálogo com o poder público que fica quase impossível do poder público fechar as portas. Mas tem um lado também que eu acho muito interessante, que é como a espessidade da música em São Paulo pode gerar resultados para outras cidades. E isso é algo que tem que ser falado. Não é uma lei que beneficia só a cidade de São Paulo e os agentes musicais da cidade de São Paulo. Então, pelo menos dois exemplos eu consigo pensar aqui. Quando a gente pensa no eixo de circulação, a gente vai ter artistas que são de São Paulo circulando fora de São Paulo. E aí é óbvio que o lugar mais fácil de circular quando a gente fala para fora de São Paulo é dentro do estado de São Paulo e nacionalmente. Então, a Tibaia, por exemplo, se tiver espaços musicais que contratam música ao vivo, pode se beneficiar de uma lei que ajuda artistas de São Paulo a circularem. Entende? O valor que a Tibaia tem a pagar para um artista, uma casa, mesmo o poder público, uma prefeitura às vezes não tem um orçamento grande, então às vezes o valor que ela tem para pagar para o cachê não compensa para o artista sair de São Paulo e se apresentar em outro lugar. Com essa possibilidade de circulação, os artistas de São Paulo podem sair de São Paulo já com a parte estrutural um pouco melhor resolvida, custos de transporte, de hospedagem, de alimentação, e ainda ganhar com um cachê que é fora do ideal, mas que é importante ter essa circulação dos projetos. Então, isso fomenta os espaços nessas cidades, isso tende a fomentar os artistas locais também, que tendem a dialogar com artistas que estão saindo de outras cidades, vão virando os seus próprios polos de trocas, de experiências, um artista local tocando ao lado de um artista de São Paulo, tocando ao lado de um artista de uma outra cidade vizinha que foi convidado para participar também. Vamos criando diálogos, isso é fundamental. As redes de música precisam ser fortalecidas. A outra coisa é o inverso, é o caminho inverso. O incentivo a projetos aqui de São Paulo, a casas de shows, a festivais, a espaços com música ao vivo em geral, podem fazer e devem fazer com que artistas de outras cidades venham para São Paulo se apresentar. Então, não são só os artistas de São Paulo que vão circular e se beneficiar com isso. Então, os artistas de Atibaia, para continuar usando o exemplo, podem ser contratados para tocarem aqui em São Paulo, numa casa de show, num festival. Quanto mais festivais você começa a ter de linguagens específicas, maior a chance deles começarem a trazer referências de outras cidades. Mesmo artistas iniciantes de outras cidades para circularem. De novo, a gente está fortalecendo essa rede. Por isso que eu digo que a especificidade da música é um projeto de lei estruturante. Porque ele não vai só apoiar o artista a fazer a sua música. Ele está construindo essas redes que beneficiam toda a cadeia de música. Se um festival está fortalecido, isso significa que ele vai contratar um PA melhor. Então, ele está contratando uma empresa de sonorização. Ele vai precisar de técnicos para fazer o serviço no dia. Ele está contratando técnicos junto com essa empresa de sonorização. Ele precisa de produtores para fazer todo o trabalho de agenda com os artistas, organizar. Está contratando produtores. Vai precisar de comunicação. Precisa fazer o flyer. Precisa de assessoria de imprensa. Está fomentando o setor de comunicação. Pô, precisa alimentação no dia, hospedagem, se vem gente de fora. Entende? A rede, a cadeia produtiva da música como um todo é beneficiada e para além da cadeia produtiva da música. A gente está falando de hotéis. Tem uma série de atividades que não são ligadas unicamente ao setor musical, mas que podem se beneficiar se a música está aquecida dentro da cidade de São Paulo. Isso, sem dúvida alguma, fortalece muito a cidade de São Paulo, mas tende a fortalecer também outras cidades. Pensando primeiro o estado de São Paulo, mas também para outras regiões, mesmo para outros países, tende a ter uma maior circulação aqui na cidade. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Uma baita aula que a gente teve sobre o SP Cidade da Música e é muito bom falar sobre cultura, ouvir essas pessoas falando sobre cultura, dar esperança para a gente, de dias melhores para o nosso setor, que a gente possa pensar num futuro com muita cultura, com muita arte, seja em São Paulo, seja em Atibaia, seja em qualquer lugar do nosso país. Mais uma vez, obrigado, Murilo, por ter conversado com a gente, ter explanado todos esses pontos. Foi muito importante. Eu acho que vai dar muita ideia para muita gente. Isso é muito bacana. E agora eu abro o microfone para você deixar seus recados. Manda ver. Foi um prazer. Parabenizo de novo pelo trabalho com o podcast. Precisamos fomentar o diálogo na nossa área e em todas as áreas possíveis. Então é muito importante e interessante que você esteja fazendo esse trabalho. Acho que é importante ressaltar, como eu apresentei, a gente vai partir em breve para uma pressão mesmo da sociedade para que o PL e a SP Cidade da Música seja aprovado em segunda votação. Então é importantíssimo que o máximo de músicos e pessoas em geral, tenho certeza que pessoas que não são da música também ouvem aqui o podcast, que todos abracem essa campanha para além da cidade de São Paulo. Então a gente vai lançar uma campanha nas redes sociais, vai ser fundamental contar com vídeos, imagens, utilizar as hashtags que vão ser veiculadas. No momento a gente já utiliza a hashtag SP Cidade da Música, tudo junto. Fiquem à vontade para utilizar, demonstrar apoio, compartilhar também as ações que vão ser realizadas aqui nas próximas semanas, nos próximos meses e acompanhar o projeto, o movimento nas redes sociais. No Facebook é o movimento SP Cidade da Música, no Twitter é o arroba SP Cidade Música, sem o D, é arroba SP Cidade Música. E no Instagram a gente não tem um perfil, mas utiliza bastante a hashtag que eu falei, hashtag SP Cidade da Música. Quem tiver interesse também pode me seguir, Murilo Murá, eu estou nas três plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Murilo Murá ou arroba Murá. Não podia deixar de agradecer aqui, além de vocês dois pelo convite, agradecer todo mundo que faz parte do movimento SP Cidade da Música, desde o início, naqueles diálogos que tiveram início em 2013, até hoje com as articulações que a gente tem feito. Agradeço muito a Indy Queiroz, tem sido uma lutadora gigantesca da cultura aqui na cidade, no estado de São Paulo. Ela que inclusive mergulhou de vez na questão política, está saindo candidata a vereadora aqui no município de São Paulo, é uma opção bem interessante para a galera da cultura. o Manto, Cris Rangel, o Ives Finzetto, a Vera, o Pena Schmidt, uma figura histórica, não só no mercado da música nacional, mas também para a SP Cidade da Música. Vanessa Curse, Daniel Mann, Fabiana Leão, o Evandro Luft, Dani Ribas, e tantas outras pessoas que vêm construindo essa luta, não dá para citar todo mundo, infelizmente. Citar também importante e valorizar a importância de todos os vereadores que já assinaram como coautores, seus assessores que contribuíram muito no diálogo que a gente teve com esses vereadores. Em especial, eu agradeço aqui o Neto Duarte, que é assessor do Toninho Vespoli, tem acompanhado essas ações do SP Cidade da Música desde o ano passado. é fundamental contar com esse apoio institucional também dentro da Câmara. A gente tem que ter a noção exata de que a gente está vivendo um momento muito difícil, de ameaças muito graves e de ataques muito concretos, e que a forma de resistir a esses ataques e a essas ameaças é através de uma luta apaixonada, e essa luta precisa ser no mínimo duas. Uma das lutas é a luta pela democracia, ou seja, a gente tem que estar unido na defesa dos valores democráticos, na defesa, inclusive, das instituições, com todos os problemas que ela tem. A outra é a luta que está ao nosso alcance. Então, para a gente que está aqui discutindo música, sem dúvidas, esse é um tema que nos toca, que a gente é apaixonado. Então, a gente tem que estar inserido na luta pela música, na luta pela cultura. Vamos alimentar esse diálogo, vamos agir, porque é possível superar, resistir, superar e construir um futuro muito melhor do que esse que a gente está vivendo agora. Obrigado, Murilo. Obrigado mesmo por todas as palavras importantes. E a gente espera que esse programa possa ainda trazer mais gente para essa luta. Está dado o recado. Muito obrigado mais uma vez. E se você quer falar com a gente aqui do Ruídos, a gente vai deixar para vocês nosso e-mail. Qual que é, Todd? Ruídospodcast.com Nós também estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, Ruídospodcast. E também temos o nosso site oficial, não é, Todd? Ruídospodcast.com.br Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até breve. Valeu! Falou! Do Ruídospodcast.com Tchau, tchau.